Quanto dia tá de roda é esse aí? 10 було 10 quilos 19 Não vou levar para cima Meu Deus, a porta não que dá a sala Não, a porta não Você já está Olivaldo Boa tarde Boa tarde Você está colhendo maracujá? Olhando maracujá Olha que tamanho Tudo bem com a senhora? Já está na luta aí Deixa eu ver esse tamanho aí Meu Deus, que tamanho O que a senhora vai fazer com esse maracujá? Vou fazer geleia e composta A senhora está prontando aí, Donivaldo? Já está mexendo o maracujá? Isso, vou fazer uma geleia E aqui o preparado do composta A gente preparou ontem Que tem que posar na geladeira Aí depois tem o processo de eu lavar ele E fazer Aí depois a gente vai mostrando o passapar Por exemplo, eu vou fazer Cozinhar na panela de pressão Mas ele pode cascar igual laranja E aproveitar essa casca para fazer chá Não joga nada fora mais, Donivaldo? Não joga nada fora E a Essa A massa aqui tem a piquitina Que é remédio, não é? A pessoa joga fora E é uma coisa que Amarelinho Olha, eu tiro isso aqui Porque eu vou utilizar na geleia Essa é a polpa É a polpa Com a semente, né? Com a semente Esse daqui A gente tira Como que chama essa parte branca? Essa aqui que a senhora tirou? Vai ser uma pelinha Que tem aqui a proteção da polpa Usa também? Não, essa aqui eu jogo fora Essa não usa não? Não usa não, mas se quiser usar pode Vai para compostagem Tirou a polpa aí Dos maracujá E guardou as metades Agora eu vou lavar elas E pôr para Na panela de pressão Para cozinhar Quantos minutos mais ou menos Que fica na panela? Depois que pega a pressão Dez minutos Dez, quinze minutos Deu bastante polpa aqui, hein? A polpa aí também Tem piquitina nela também A gente faz ela só dela Da polpa também Piquitina é essa parte branca Que tem... Essa parte branca aqui é piquitina Serve para diabetes A gente fazer a massa purinha Para tomar no café da manhã Até quem toma insulina Para de tomar É? É um remédio bom Essa parte branca aqui Depois você vai ver A hora aqui Cozinhar, tá? Não é assim Sem o doce, sem nada Tem que comer Comer de comida Um café da manhã E tem cálcio, né? Para os ossos Evita a osteoporose A utilidade dele é muito grande E vitamina também Vitamina 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 Tem vitamina panemia Vitamina... Tem cálcio, né? Os ossos E vitamina B3 É muito bom Agora pegou pressão dez minutos Dez minutos E essa parte que você reservou aqui Que é a polpa É a polpa É para... Depois a gente Dê uma cozinhadinha nela Soltar a semente Bata no liquidificador Passa na peneirinha E coloca na geléia Na geléia Além desse doce Qual mais que a senhora faz? Para a senhora A senhora vende na feira, né? Vende na feira De abóbora De mamão cristalizada Abóbora cristalizada Abóbora pingadinha assim, né? Ah, tá aqui... De leite também? De leite, de mendoim Essa de abóbora aqui A senhora... A senhora colhe aqui, né? Isso Tem um mamão enroladinho Olha que bonito esse Esse que é o de mamão É Tem de leite também A calda tá pronta aí Hum, que cheiro, hein? Cheirou a canela, né? Cheirou Uma combinação de canela Com maracujá É opcional Quem não quiser pôr também, né? Mas eu gosto, pô É, eu gosto da canela também E ela assim Em casca Ela não fica tão forte Igual em pó, né? É Fica mais suave, né? Fica mais suave Ela em pó é forte Já foi isso daí, né? E aquela que tá cozinhando Reservou aqui a polpa Vai fazer também a calda da polpa A polpa eu vou fazer um processo assim com ela Pra ela soltar Porque ela não vai boer, né? Essa fica com a... Até nem fazer agora Ela fica com a semente? Isso aqui também Tem pequitina demais, né? A polpa da maracujá Tem pequitina É forte, né? Tem que... Tem que... Faz a geleia só dela assim Se quiser Só dela do jeito que tá lá Faz a geleia só dessa polpa? Faz Eu faço Eu faço esse processo aqui pra desgrudar da semente Aquece um pouquinho Ela já solta da semente Você coa Aí coa Sai fácil, né? Assim, anda mais rápido Agora você tira É Depois a gente passa no liquidificador, né? Deixa só a casca ali Casca eu não utilizo Aí você bate isso aí no liquidificador É, pra poder fazer a geleia, né? Isso aqui que a gente faz Bate ela no liquidificador Coa E dá uma apuradinha Essa aqui tá pronta já Esse tá Com a pota de maracujá Olha que cor mais linda E o ponto, a hora que tá assim A gente faz assim, ó Já tá dando ponto Mais uns 5 minutinhos Soltando o fundo da panela Tá dando pra ver? Uhum, pegando A geleia de maracujá Da dona Nivalda Aqui já tá A compota pronta Olha que bonito Já esterilizou os baldinhos Os potinhos pra colocar Tem suco, maracujá Aqui não falta E os doces Olha que bonito 500 gramas aí? 750 gramas 750? Não, 350 Ah, 350 É, eu achei muito mesmo É Nossa, que cabeça Ficou bonito, hein? Achei que ia dar só 2 Vai dar uns 3 Vou tomar um pouco lá Deixa eu passar mais um aqui Ficou bonito, hein? Ficou bonito, lindo E a água quente Aonde passa a água quente? Estereliza, né? Sem nada Passa na tampinha A mulher que deu isso pra nós Onde há fogo Todos os potinhos que você vai pôr o doce Você estereliza É bom, né? Quando eu vou pôr o doce de leite mole A compota A geleia E dona Nivalda Você tá com uma cara boa, hein? Hum Amanhã vai pra feira Aqui na porta da casa tem pé de abóbora Será que plantou? Nós plantamos, nasce, planta Joga a sementinha ali Joga a semente, nasce A senhora planta muito aqui? Planta Eu colho muito abóbora Tudo que a senhora faz é Os doces é daqui Só o leite que não, né? Leite não, leite eu compro Abóbora Abóbora Mamão também, agora eu vou ter Eu tenho uns pezinhos Mas eu faço mamão e eu pego do vizinho Goiaba Goiaba não faço Banana, banana tem bastante, né? Vai começar a colher banana, né? Deus quiser A senhora falou que tem um estoque de abóbora lá embaixo? Tem Vamos lá ver então Muita abóbora Ainda tem pra juntar ainda ali, ó Tem pra colher? Tem, muita abóbora pra juntar Nós juntamos só essa parte aqui Aí se plantar de novo O jovelhinho plantou de novo, ó E a senhora vende também abóbora ou só pra fazer doce? Vende abobrinha na feira Ah, leva abobrinha Hoje mesmo eu vou catar pra levar amanhã Amanhã tá lá A senhora vai na feira que dia? Terça? Terça, sexta, domingo Tá no centro, pra tápolis Olha a banana como é que tá bonita E o ponto de abóbora Nossa, olha aqui, gente O que que é abóbora? Quanto tempo que ela dura aqui? Ai, costuma durar até agosto Por aí assim, dura Dura bastante Ela não perde aqui, não? Perde não Se tiver alguma coisinha nela, ela pode Aí pode perder Aí uma perde, vai perdendo tudo Se cortar essas coisinhas aqui, ó Se quebrar, aí perde Se cortar o talinho dela Perde rápido Dá pra fazer muito doce, não dá? Nossa, acho que eu nem vou vencer Ainda tem pra colher? Ainda tem pra colher Tá grande as abobras, hein? Às vezes eu levo na feira também, vende abóbora madura Vende a unidade ou é aquilo? A peça Vende a peça Vende a quanto? R$ 8,00 Vende o tamanho, né? Depende do tamanho Fica uma pequena R$ 3,00 essas pequenas Não é melhor do que perder, né? É, com certeza E ela é orgânica, né? Não tem adubo, não tem nada, né? Sem nada, nada, nada Só a terra que é boa mesmo Pra Deus que é a terra Embaixo tem um feijãozinho Vende lá na feira também o feijão? Agora, esse ano, vai dar pra vender, né? Se Deus abençoar Que não cair geada Uma passada não deu pra levar não Que a geada queimou, né? A geada matou tudo, né? Matou isso aí, tudo de feijão Essa baixada, tudo Aqui, Dona Ivota, parecendo a melancia, ó Parecendo, mas é abóbora Olha uma pequenininha aí, ó É, olha que você vê Que benção de Deus, né? O milagre de Deus é grande Demais E melancia você não planta? Uai, nós não plantou não, mas eu vou plantar esse ano Vamos ver o feijão aqui Plantar pra nós comer, né? É É Sobrar o excedente, vende, né? Ah, mas só um pezinho, só Só pra... Às vezes a gente vai comprar Sendo que tem a terra pra dar, né? Olha que beleza que esse feijão É o que aqui? Um alqueiro mais ou menos de feijão? Aqui é 3 hectares de feijão 3 hectares? É, um pouquinho mais que um alqueiro 3... A 30 mil metros Acho que é 3 e meia 3 hectares e meia 3 hectares e meia 3 e meia? Já vai lá no fundo, lá Tá com quantos dias? 40 dias? É, 3 hectares e meia Pega Ó o cacho, banana, ó Um dia tá... Tá granadinha Tem um grandão por aqui, não tá, Júlia? Tem Quanto tempo corre o feijão? Diz que é 90 dias, né? É, 3 meses, né? Ele tá com 40, uns 50 dias ainda Mas já tá dando flor, olha aí, ó Tá dando flor? Olha lá, flor Deixa eu ver Olha aí, ó A florzinha do feijão aqui, ó Tá achando que ele é adiantado Esse feijão, né? Bonitinho, ó Rapaz, aqui dá mais o tanto daquele que tá lá? Sim, vai dar o mais Só tá enrolado pra fazer doces tudo, hein? Vai ter que vender Mas não vai dar conta Não vai dar Quantos quilos, Danival, dessa aí? Tá com uns 10 quilos Uns 10 quilos? Não vou levar pra senhora Não vou levar pra senhora Olha que bonita 10 quilos vai dar o quê? Uns 5 quilos de doce? Dá mais, né? Dá mais, tá do açúcar, né? A casca também A casca é bem pesada, né? É, tira o miolo, tira a casca, né? Semente Tira uns 2, 3 quilos nela Sobra uns 7, né? Vai dar uns apurados depois Depende do doce também, né? Depois de apurar tem que apurar mais, né? É, depende do doce Pra render depende do doce Vou levar pra senhora Divaldo, e essa aqui? Que tamanho? Ah, essa aí é uma qualidade É de outra qualidade Essa daí, né? Essa que dá uns 15 quilos Vai se dar? Vamos pesar ela aqui, ó Tá malandro Vamos pesar ela pra ver Vamos pesar ela pra nós ver O peso dessa abóbora Vamos lá, Danival Quanto você acha que vai pesar essa abóbora? O Edinho tá falando em 12 Tu acha que vai ser uns 15 Vai ser mais ou menos uns 12, não? Vamos ver, Edinho Coloca aí na balança Bem grande, né? Pera, não é? Quanto? 11 e 100 É Ué, achei que é pesaria, mas É, mas é grande 11 quilos Aí, ó Então aquela não pesa 10 É 20 quacetada A gente trouxe lá de baixo Vai ser uns 7, então Pelo tamanho É, pelo tamanho É Tem a bola que pesa mais É? Ela é mais... Depende da qualidade Vamos ver, põe ali Aqui, arruma ali Deixa zerar aqui Espera aí Tem até a outra Não zerou Não zerou Zerou ele, né? Deixa eu colocar... 7... É, quase 8 quilos também, ó Tamanho Pelo tamanho Pelo tamanho Essa pesou até mais que a outra É A outra aparentemente é bem maior Põe perto aí Bem mais volumosa, né? É Bem mais volumosa, né? É Você tá tendo mais miolo, né? Mais... E o senhor tá enrolado pra fazer esse monte de doce Tão de abóbora aí Não vai dar conta não Fazendo uns pouquinhos, pouquinhos Aí leva pra escola, né? É Vai vender pra escola, né? Vamos ver como é que ficou o doce Deu um tempo pra esfriar Olha que beleza, ó Parece que ficou mais amarelinho Que esfriou, ó Olha o tamanho desse maracujá, gente A palma da mão, ó E aí, gostou do resultado? Já tá vendido amanhã na feira Ah, pelo jeito já tá vendido Ah, que o pessoal vê a cara E esse aqui, a senhora não vai levar? Talvez, vamos ver É mais complicado pra dar calda, né? É Não, mas depois a gente põe num potinho, né? A senhora põe num potinho dela Eu pus aqui mais pra ver, né? O doce de leite Agora vamos ter que experimentar esse doce, né? Esse aqui, um já tava pronto É Já tá mais friozinho, né? É O outro tá quente A bolachinha de sal aqui, ó Vamos experimentar dessa aqui, Dona Evaldo? Você não experimenta dessa Aí passa a geleia Ó Passa na bolachinha Eu vou engordar, hein? Cada lugar que eu vou com uma coisa diferente Ó Olha como que fica, ó Da cor da geleia de damasco Aprovado? Bom demais Muito bom Doce de abóbora, ó Nós filmamos lá, ó Um monte de abóbora vai virar doce assim, ó Espingadinho Né, Dona Evaldo? Ah, Dona Evaldo não vai falar não Ela tá comendo bolacha lá, ó Gente, ela tá comendo bolacha com Com geleia de maracujá Eu também vou comer mais aqui, né? Agora eu vou experimentar A compota Vou comer só um pouquinho Eu já comi bastante bolacha Você não vai experimentar Você não vai experimentar? Ah, você experimentou, né? Vou pegar um pouquinho aqui, ó Beleza, ó Fica Tá bom Esse é compota, ó Vamos ver É bom, né? Essa canelinha deixou um sabor Esse aqui tá quentinho Esse foi feito hoje, ó Vamos ver o rendimento, ó Ficou chique, hein? Ó, tá de parabéns, viu Dona Evaldo? Ficou excelente Quero agradecer a senhora Que tem ensinado pra nós um pouquinho da receita do maracujá Seus derivados Muito obrigado a senhora, viu? Obrigada a você de ter vindo mostrar Depois se o pessoal quiser a receita A gente deixa aqui embaixo, né? É Manda pro pessoal aí É fácil, né? Quem viu, teve a loção, né? É um jeito de aproveitar aí Aproveitar aí 90% da maracujá Joga fora uma coisa rica, né? Verdade O que a senhora falou aí é muita informação Boa, né? Isso aí é, né? Os ossos, os dentes Cálcio É, ganhei um presente aqui do Dona Evaldo, ó Da Jovelina também, né, Jovelina? Você que apanhou a fruta, né? O que que tem aí, Dona Evaldo? Ó, o doce Tem aqui também, ó A polpa Levar pras meninas Fazer um suco pra elas, ó Beleza, ó Falou, pessoal Obrigado, viu? Fala tchau, Dona Evaldo Obrigado, Dona Evaldo É um prazer estar aqui com vocês Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau